Bola, nessa paradeira trader, vendido no dólar, comprado no índice. Beleza? Bora pra cima virar de chave. 150 pontos. Tá subindo. Pegou? Pegou? Olha o alvo lá. Vamos ver se você vai buscar o alvo lá em cima. Já bateu meta, pula fora. Você bateu a meta de manhã, você fez 2 mil. Eu falei pra você parar. Você já tá com 5.800 querendo fazer mais. Eu não acho que isso não é mais day trade, não. Cuidado, viu? Pode virar uma ganância aí. Hoje pode estar dando bom. Um dia você pode não aceitar a perda. Se você não tiver a meta de ganho, ganho infinito, não existe não. Você não tá nem com uma banca tão alta assim. Você fez praticamente o dobro da banca. Sua meta era de 2 mil. Você fez 5.800, quase 3 vezes a meta. Não quer parar. Tá me perguntando pra onde a gente se vai. Vai lá pra cima. Você pode entrar numa operação errada, fazer um preço médio infinito, ele bater contra você. Em 100 pontos você perder seu dinheiro todo. Escute o que eu tô te falando. Já veio acontecer. O sonho de todo mundo. Acho que todo mundo tá ao vivo aqui. Quem queria hoje tá fechando o dia com 5.800 reais, galera? Escreve eu. Só eu assim, ó. Eu. Eu. Tanto no Zoom, quanto no... O nosso amigão aqui. A meta era 2 mil. Fez 5.800. Tá toda hora mandando mensagem. Vai subir? Vai descer? Aí, Gutem. O cara não quer parar, não. Eu tô ao vivo aqui. Eu tô falando de você. Você não quer parar. Viu? Você não quer parar. O Gutem pegou 15 mil. Né? Parou, Gutem? Vai continuar? Vai fazer a meta... Comprar casa nova hoje? Pois é. O Gutem tem meta. A galera tem meta. O Gutem é porque eu sei que a operação é pesada. Faz 10, 15 mil por dia. Mas a sua meta era 2. Você já fez 5.800. Você tá me perguntando desde a hora do almoço. Você pode entrar num trade errado. Fazer uma defesa aí com 30, 40 lotes. Tomar 200 pontinhos de stop. Perder tudo. Tá bom? Tô avisando. Porque já aconteceu comigo. E já aconteceu com todo mundo aqui da sala. Quem já perdeu dinheiro por não parar? Quem já bateu a meta e depois perdeu tudo por não parar? Olha lá. 270, 300 pontos no índice. 270, 300 pontos no índice. Tá bom, tá não? Olha lá. Já deu. Já tá dando esse cifrão de volta. Bota no bolso. Vem pro time. Vem pra stop curto alvo longo.